Olá, amados e amados, sejam bem-vindos ao nosso canal Rádio Cano Velho. E se você chegou aqui, é porque você quer saber quem é a terceira esposa de Abraão. Já parou para perceber que dificilmente se comenta sobre essa mulher, essa terceira esposa de Abraão. A gente ouve falar sobre Sara, até mesmo muito sobre H. Mas a terceira esposa de Abraão quase não se comenta. Mas hoje nós vamos falar aqui no nosso canal sobre a terceira esposa de Abraão. E você que é novo no canal, não deixe de se inscrever e apertar o sininho em todas as opções para você receber todos os nossos vídeos. E você que já faz parte do nosso canal, interaja, compartilhe, comente, dê um like e compartilhe os vídeos. E vamos continuar aqui com o nosso vídeo de hoje falando sobre essa mulher, essa terceira esposa de Abraão. Mas eu vou falar algo que você já sabe, que Deus prometeu a Abraão ser pai das nações. E quando Deus promete para Abraão, a sua esposa Sara, ela imagina, como ser pai de uma nação, se eu não posso mais gerar meu marido já com essa idade toda, avançado em idade. E ela tem uma ideia, uma ideia que ela achou ótima. Ela tem uma escrava chamada H, uma egípcia. E ela pega essa escrava H e dá ao seu esposo, para que ele tenha filho com ela e esse filho seja dela, já que ela é a dona de H. E assim acontece, aos 86 anos, Abraão tem um filho com H, chamado Ismael. Porém, não foi isso que Deus aceitou. E mais tarde, Deus envia os anjos e o Isandro diz de novo para H que ela seria mãe, que ela teria filho, que no tempo determinado, ela e Abraão teriam filho. E ela já na idade de 90 anos e seu marido com 100. E realmente, nasce o seu filho chamado Isaac, porque ela sorri tanto, ela fica tão alegre com aquele feito, porque já em idades avançadas, ela consegue gerar um filho. A Bíblia nos fala, o país de Quetura, a família de Quetura, Quetura aparece em Gênesis 25, após a morte de Sara, e se torna a esposa de Abraão. Sabe-se que Quetura quer dizer aroma, incenso, mas pouco se fala de Quetura. Mas mesmo por pouco falar de Quetura, ela vai ser marcante na vida de Abraão. Por quê? Porque ela vai dar uma descendência para ele de seis filhos. Enquanto H teve Ismael e Sara teve Isaac, Quetura vai surgir com seis filhos, que é mencionado com o nome de Zizirran, Joqueçã, Medan, Midian, Izbac e Suá. É um nome bem difícil até de pronunciar. Deixando aqui na tela para vocês. Mas são seis nações, são seis tribos que descendem de Quetura com Abraão. E essas tribos, essas gerações que nascem dali, elas à frente vão influenciar muito na vida do povo de Israel. Porque eles vão estar ali circunvizinhos e atuando. Quando a gente ouve falar muito, os Midianitas, que são aqui descendentes de Abraão. Os Midianitas, quantas vezes eles combatem contra Israel, eles brigam contra Israel. E nós vamos também falar do Midianita, que abençoou também a vida de Moisés, que foi seu sogro Getro. Com quem ele se casou, a sua filha Zípora. Eram quem? Os Midianitas. Então, os Midianitas agora são os parentes direto e vão influenciar. O livro que é muito conhecido, História dos Hebreus, do Flávio Joséfo. Ele diz que esse povo que vem da Quetura, eles vão ali para aquela área da Arábia Férix. Eles vão ali para o Mar Vermelho, para Tograditas. E o filho desses Midianitas, Éfer, ele diz que ele vai tomar a força com a arma, a Líbia. E quando ele toma a Líbia, ele se estende pela sua descendência ali. Mais tarde, vão se chamar pelo nome de África. Então, são os povos que vão marcar muito a frente. São os povos que vão marcar essa descendência forte. Porque diz que eram povos que lutavam, os Midianitas, trabalhador entre fêmeas. Assim fala também o Flávio Joséfo, ele comenta. Mas, enfim, Quetura, ela entra silenciosamente. Ela sai da história silenciosamente. Mas, ela deixa um legado que nós não podemos negar. Ela deixa uma nação. E deixa os árabes, que estão ali em confronto sempre hoje. Então, todos esses povos, eles são irmãos, são parentes direto. Porque são filhos de Abraão também. Porque no último vídeo nós falamos sobre a descendência de Abraão. E eu gostaria de falar sobre a Quetura, que nunca mencionada. Mas, hoje nós estamos falando sobre a Quetura, que também deixou descendência do nosso pai Abraão. E eu espero que você goste desse vídeo. Que você fique com essa palavra. E até o nosso próximo vídeo. Se o nosso Senhor nos permitir.